Você sabe a diferença entre listen e hear? What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, sou professor de inglês. Seja bem-vindo ao meu canal Júnior Silveira e este é o quadro Cai Como Uma Luva, o canal que te dá dicas rápidas de inglês para você usar aí no seu dia a dia. E a dica de hoje é, qual que é a diferença entre listen e hear? Você sabe? Você sabe? Não. Listen é o ouvir no sentido de ativ... Você tá ouvindo esses cachorros latinos aqui no fundo? Então, esses salafrários latinos aqui estão produzindo barulho, né? E eu estou ouvindo sem a intenção de ouvir, ou seja, não tem como eu controlar esses barulhos aí. Então, na verdade, o que que tá acontecendo? Eu estou hear, né? Ó, hear, porque eu não tenho controle dos barulhos. Já quando eu falo listen, listen é quando eu quero que você escute alguma coisa. Eu vou provocar o som. Então, por exemplo, vou pegar aqui o meu microfone. Aqui, ó, meu microfone aqui, ó. E eu vou falar assim, ó. Pessoal, listen. Ó, escutem isso aqui, ó. Ouviu esse barulho? Porque eu provoquei e eu chamei a sua atenção para que você escutasse, né? Então, o hear é o ouvir, no sentido de você não tem controle do som, movimento do som. E o listen é quando eu vou provocar o som e eu quero que vocês escutem, ok? Então, quando você vai escutar uma música, you're going to listen to the song. Listen to the song. Quando você tá passando pelo corredor e escuta alguém falando, você pode falar I heard her voice. Eu escutei a voz dela. Porque você tava passando e escutou. Você não provocou o som, foi simplesmente, ó, passivo. Certo? Então, essa é a diferença. Tem aquela canção, listen to your heart. Escute o seu coração. A pessoa tá pedindo pra você escutar o seu coração. Então, ó, tá, querendo que você provoque o som. Tem aquela canção da Adele, hello, que ela canta assim, ó. I heard that you settle down. Heard é o passado de hear, né? Só lembrando. Então, ela... I heard, eu escutei. Certo? Ela ouviu. O som não foi provocado. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal, mas muito tempo atrás. Então, o link tá aqui na descrição, aqui no card, pra você ter mais exemplos. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E ativa o belzinho, porque ele é quem vai te avisar quando uma aula estiver pronta. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque lá eu dou mais dicas de inglês também. Thank you very much for watching. E lembre-se, see you around. Bye. Ó o barulho aí de novo, ó. Nós estamos here, porque não temos controle deste barulho. Olha só. Aconteceu. Deixa eu lá ver que deve ser minha pizza. Vamos lá. 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 Vamos lá.